O ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar de Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. Ela pretendia suspender uma ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com as investigações, Cláudia Cruz teria sido beneficiada com parte da propina recebida pelo marido, além de ser responsável pela lavagem de ativos, adquirindo bens de luxo no exterior e mantendo valores não declarados superiores a 100 mil dólares. Cláudia Cruz responde em liberdade a ação por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou o pedido de habeas corpus. Ela então recorreu ao STJ, alegando que as provas obtidas em cooperação jurídica entre o Brasil e a Suíça foram ilegais e que sofre constrangimento ilegal por conta de uma ação com graves vícios. Ela pediu a imediata suspensão do processo e, ao final, o trancamento da ação penal. De acordo com o ministro do STJ, Félix Fischer, o TRF4 entendeu que não houve legalidade na transferência de dados de investigação da Suíça para o Brasil, seja porque não há vedação, seja porque a Suíça não fez restrições quanto ao uso das provas. O ministro explicou que, caso houvesse alguma ilegalidade, o próprio Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido quando a investigação que acabou abrangendo Cláudia Cruz foi remetida para o órgão, na época em que Eduardo Cunha tinha foro por prerrogativa de função. Félix Fischer ressaltou ainda que não observou a urgência alegada, porque Cláudia Cruz não está presa ou impedida de exercer seu direito de ir e vir. Cláudia Cruz Cláudia Cruz Legenda Adriana Zanotto